Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered it, no man, I still go. Fala galera, papo de comida na área. Se liga nessa novidade que, ó, chegou fresquinho. Sejam todos bem-vindos a mais um super vídeo. Galera, grande novidade, estou no Pastelana e, ó, eles têm mais de 40 sabores, né? O negócio é diferenciado. E eu vou fazer o seguinte, vocês vão ver o diferencial agora. Segura ele. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Ah, vocês querem saber mais? Rua Nelson Tarquino, número 200, loja 14. Esquece, galera. E é isso daí, família. Com aquele cheirinho, aquele gosto de pastel, quero saber com vocês qual o pastel de vocês preferido. Eu sei que o meu preferido é o de carne. Gosto muito do pastel de carne. Também do pastel de quatro queijo, galera. Sensacional. Aqui, galera, é um pastel diferenciado. Não é aqueles pastéis de feira que a gente sabe que tem aqueles variações de quatro sabores. Fala, galera do canal Papo de Comida. Estou aqui com o Ilmar. E vocês estão querendo saber. Essa loja é antiga, não sei. Ilmar, passa pra gente, passa pra galera de casa agora. Quanto tempo tem essa loja? Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Loja do Recreio. Chegamos agora. Tem só três meses que estamos aqui. Campo Grande, a gente é um pouco mais antigo. Temos dois anos de operação lá. As nossas lojas de Campo Grande, ela funciona. Quarta a domingo, somente delivery e retirada. Recreio dos Bandeirantes, a gente funciona todos os dias, menos terça-feira. Abrimos aqui no Recreio às 18 horas e Campo Grande abrimos às 19. No Recreio, nós temos mesas. Isso, temos mesas. Você pode vir, vai ser um prazer receber vocês aqui. Tá bom? Se você não quiser vir aqui, pode pedir no delivery também que a gente entrega pra você. Tá bom? Pastel quentinho, crocante. No ponto, só a pastelana tem. Pastelana é o melhor pastel do mundo. E a gente quer saber um pouquinho mais. Não vou liberar ele ainda não. Tô sabendo que aqui não é um pastel comum, como os demais. Aqui tem alguns diferenciais. Então aqui, o que a gente tem como diferencial? Que é mais importante. Primeiro, é a qualidade dos nossos produtos. A gente não trabalha com produto de segunda linha, de terceira linha. A gente só trabalha com produtos de primeira linha. Catupiry, Nutella, carne, frango, tudo de primeira linha. A gente não trabalha nada com produto de segunda linha. A gente costuma dizer que aqui a gente faz tudo como se estivesse fazendo pros nossos pais. Nosso segundo diferencial são as massas saborizadas. A gente tem seis tipos de massas saborizadas. Como já foi dito pra vocês, a gente tem mais de 40 sabores. Então a gente tem aqui infinitas combinações pra você. Beleza? É só você vir ou pedir pelo telefone. Você tem uma infinidade de sabores que você pode saborear, que você pode experimentar, que você pode vir provar. Tá bom? A pastelana tá de portas abertas pra você. Galera, hoje aqui no canal, mitamos. Olha o que pedimos, galera. Seis tipos de massas saborizadas. Massa de queijo, ervas finas, chocolate, bacon, pimenta e alho. Alho roxo. Vou falar pra vocês. Mozão vai experimentar o de pimenta. Eu quero ver se ela é braba mesmo. Tu é braba? Galera, eu confesso pra vocês que eu tô curioso porque encontrar pastéis com massa saborizada aqui no Rio de Janeiro não é fácil. Então eu não vou perder essa novidade e também acredito que vocês não vão perder, né? E aí, rapaziada, galera do canal Papo de Comida, qual o seu pedido? Temos aqui no pastelano, seis tipos de massa saborizada e mais de 40 sabores, galera. Infinitos sabores para você misturar aqui com os pastéis saborizados. Quero saber de vocês. Bota aí na descrição qual massa saborizada você iria. Iria na de queijo? Ervas finas? Chocolate? Bacon? Pimenta? Alho roxo? Ah! Eu quero saber de vocês. Confesso pra vocês que eu tô curioso pra experimentar essa daqui. Ervas finas. A de chocolate eu confesso que eu vou deixar por último que pra mim já é sobremesa. Apesar que eu acredito que pode vir algo salgado aqui, pode ficar uma mistura bem interessante. Alho roxo deve pegar um sabor mais, bem forte, né? E o de bacon, o mozão, né? Viciado em bacon, gosta de um hambúrguer de bacon. Então eu imagino que ela não vai descansar essa galera. Ah, olha isso galera do canal Papo de Comida aqui no Recreio. Pastelana, seis tipos de massa saborizada. E eu não perdi tempo, galera. Sensacional. Eita! E vamos fazer o seguinte. Vamos experimentar essas delícias. Esquece! E é isso daí, galera. Pra fechar com chave de ouro, a gente não poderia deixar de experimentar esses sabores. E eu vou mostrar pra vocês os seis sabores e os três que eu escolhi pra experimentar. Olha aqui, galera. Bacon, alho roxo, queijo, pimenta, ervas finas e chocolate. Eu mitei, eu escolhi pimenta, eu escolhi ervas finas e vai fechar com a chave de ouro. Aquele chocolate, né? Que a gente sempre deixa pro final. E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês o de pimenta. Olha a cor dele. Olha o tamanho, galera. Tem 21 centímetros. E vamos fazer o seguinte. Vamos ver se essa massa saborizada é deliciosa. E olha o que tem dentro disso. Olha isso, galera. Carne com queijo. Nossa, é demais. Galera, vocês estão se perguntando. A boca do Alex não tá ardendo, galera. É uma pimenta, mas é uma pimenta que não é forte. É uma pimenta maravilhosa. Muito gostosa. E olha. E qual é esse daqui, galera? O verde? Ervas finas, né? E vamos fazer o seguinte. Vamos experimentar essa massa sensacional. E olha o que tem aqui. Tô sentindo. Cheiro de frango. Cheiro de frango. Olha isso, galera. Vamos ver se essa massa de ervas finas é saborosa. Água na boca. Mordida de leão. Meu Deus. É bom demais, galera. É muito gostoso. Você adorou? Eu gostei demais. E agora, pra fechar com chave de ouro, a gente sempre deixa aquela cerejinha do bolo por último de chocolate, né? E olha aqui, galera. Olha isso. Quem não gosta, né, de um chocolate, imagina o pastel, né? O pastel doce. E é isso daí, galera, do canal. Sensacional. Acabei de experimentar a massa de pimenta. E experimentei aqui a ervas finas. Vou dizer pra vocês. Estava ignorante. Sensacional. Galera, pastel gourmet é totalmente diferenciado. Ainda mais numa casa, assim, sensacional. E olha esse daqui, galera. Eu deixei a cereja do bolo por último. Pastel de chocolate. Olha isso. E massa saborizada de chocolate. Vamos conhecer essa belezinha? Vamos, vamos, vamos. Olha a explosão de sabores na sua boca. Olha isso, galera. Olha o morango. Olha o morango caindo. Eita, galera. Vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui. Galera, sensacional essa massa. Meu Deus. Não estou aguentando. Muito bom. Galera, tem uns pedacinhos de morango aqui. Olha. Olha isso, gente. Eita. Nossa. É bom demais. E é isso daí, galera do canal. Se você gostou do vídeo, não deixa de comparecer aqui. E se inscreva no canal. Ativa o sininho. Vem pra família do canal Papo de Comida que continua crescendo. Muito obrigado por tudo. Galera, demais. Estava sensacional. Se eu fosse você, não perdi a essa. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.